Olá a todos! Hoje vamos falar mais uma vez mais um vídeo sobre a origem das coisas Como começaram as coisas? Como é que apareceram? Algumas coisas... Algumas coisas, não todas, claro Para não nos alongarmos muito Vamos começar a falar da Fanta? Sim. Vamos embora Em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial quando a fábrica alemã da Coca-Cola deixou de receber o xarope usado no preparo do refrigerante os donos da fábrica tiveram de ir à procura de novos ingredientes e inventaram a Fanta O nome, escolhido pelos empregados da empresa, foi tirado da palavra fantástica que é parecida em muitas línguas Entre 1945 e 1955, a marca Fanta foi usada apenas para não se perder o registro Só foi ressuscitada de verdade para o lançamento de um refrigerante de laranja criado pela Coca-Cola italiana em Abril de 1955 Fez sucesso e foi conquistando o mundo chegando aos Estados Unidos em 1959 Então, e de onde é que apareceram as nossas amigas Levi's? Levi Strauss chegou aos Estados Unidos em junho de 1847 Foi trabalhar para os seus irmãos mais velhos vendendo tecidos e objetos domésticos em Kentucky Dois anos depois, partiu para a Corrida ao Ouro, na Califórnia Vendeu todos os seus pertences, mas não conseguiu desfazer-se de uns rolos de lona Quis vendê-los como material para tentas ou para cobrir carroças, mas as pessoas queriam era calças resistentes Em 1850, contratou um alfaiate e transformou a sua lona em macacões que foram vendidos rapidamente Logo, abriu uma pequena confecção de calças em São Francisco E quando Levi trocou a lona pelo sérgio denim, tecido denim mais resistente e durável, tingiu-o com o indigo Os americanos, que chamavam o tecido de denim, passaram a chamar a calça de Levi's blue denim ou blue jeans Na década de 1860, o alfaiate Jacob Davis colocou rebites para reforçar os bolsos que se rasgavam Levou a bem sucedida ideia para Levi e tornaram-se sócios O número 501 marcava o lote de tecido das primeiras calças de jeans de que o mundo teve notícia Por isso, o modelo foi chamado de Levi's 501 Então e qual será a origem da grande cadeia McDonald's? Ray Kroc vendia multi-mixers, máquinas que batiam seis milkshakes de uma só vez Em 1954, ele foi conhecer um pequeno drive-in de hambúrgueres que precisava de oito dos seus multi-mixers de uma só vez Era o estabelecimento dos irmãos Dick e Maurice McDonald Onde as pessoas faziam fila para comprar um hambúrguer por 15 centavos Ou uma porção de batatas fritas por 10 centavos Kroc imaginou que se os McDonald's abrissem mais dez estabelecimentos, ele poderia vender 80 multi-mixers Os irmãos já tinham vendido franchisings, mas muitos não mantinham os padrões e prejudicavam a imagem do estabelecimento Mesmo assim, Kroc convenceu-os a abrir novas lojas Partiu para Chicago com uma planta de restaurante, uma receita para as batatas fritas E um contrato que lhe dava permissão para encontrar novos locais para as filiais Uma das únicas exigências era a de que todos os restaurantes deveriam ter a aparência exata daquele de San Bernardino A primeira loja, aberta em Abril de 1955, em Deep Lane, Illinois, foi um grande sucesso Em 1957, eram 37 estabelecimentos A dedicação de Kroc aos estabelecimentos era total e logo se cansou da letargia dos irmãos McDonald's Comprou a companhia com 2.7 milhões de dólares vindos de um investidor Na década de 60, os estabelecimentos ganharam lugares para se sentar O sistema drive-thru apareceu no início dos anos 70 Ronald McDonald, símbolo da rede, foi criado em 1963 Em 1946, os donuts do americano William Rosenberg faziam tanto sucesso que o horário do lanche das indústrias da região de Nova Inglaterra passou a ser ajustado ao seu itinerário Para facilitar o consumo, o donut vinha envolto no açúcar e o café simples Sem açúcar, era servido numa caneca Todos os clientes mergulhavam o doce no café antes de saboreá-lo Os clientes, satisfeitos, insistiram para que ele abrisse uma loja E assim formou-se a grande rede As rosquinhas foram criadas no século XVI por padeiros holandeses Mas ainda não tinham o tradicional forno no meio E isso só apareceu em 1847 Criado pelo marinheiro americano Hanson Gregory Essa criação valeu-lhe uma placa de bronze na sua cidade natal, Rockport E agora vamos falar do Nescafé Nos anos 30, houve uma superprodução de café e os preços do produto no mercado internacional desceram bastante O Brasil, o maior produtor da época, entrou numa crise séria Entre 1931 e 1938, foram destruídas 65 milhões de sacas de café Então as autoridades brasileiras sugeriram que a Nestlé, que já fabricava a Leite em pó desenvolvesse um café solúvel As pesquisas de Hans Morgenthals levaram 7 anos e o seu grande mérito foi descobrir que se deveria acrescentar hidratos de carbono à matéria-prima para manter o aroma do café A produção de Nescafé foi iniciada em 1939 Terminámos mais um vídeo sobre a origem das coisas É tão interessante saber a origem das coisas? É muito giro? Acho que sim. Acho que tem o seu interesse Há muita gente que não sabe algumas histórias que até são interessantes E até algumas coisas as pessoas nem sabiam que já tinham existido ou como é que tinham existido E já levam tantos anos para algumas delas É verdade Já sabem como é que é? Subscrevam o nosso canal, é aqui em baixo Não custa nada, é só clicar e já está E recebem sempre as notificações quando nós lançarmos um novo vídeo E não se esqueçam, façam like no vídeo e partilhem com os vossos amigos Para que toda a gente fique a saber qual a origem das coisas Nós por aqui e vocês por aí Até à próxima! Até à próxima!